Opa e salve galera, bem vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 23 aqui do canal Olha só galera, eu vendei trabalho em off e fiz essa nova aquisição aqui ó Com esse pulverizador aqui ó Eu comprei ele porque aquele pequeno não tava dando conta mais não com meus pantil Eu vou deixar esse grandão lá pra aquele escanto maior e aquele pequeno aqui pra trabalhar aqui perto da minha fazenda Mas enfim, hoje eu vou tá fazendo a venda dos pães né Nos próximos vídeos talvez eu faça a venda do bolo Não vou vender o bolo agora porque olha só aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui ó E aqui ó, bolo E aqui o preço pico do bolo galera, mês de setembro E a gente tá em novembro, então o preço dele tá em queda Então só em setembro que a gente vai poder vender Porque nós vamos tá vendendo aqui os nossos Pão, eu fiz só uma caixinha de pão só pra gente fazer um teste Então não vai dar muito dinheiro não né Mas enfim galera, eu quero em breve tá Adquirindo A coletadeira né Se o dinheiro que... se o dinheiro que... se der o dinheiro aqui pra eu tá comprando Eu vou tá comprando, eu acho que provavelmente não vai dar não Tá Deixa eu ver aqui o preço logo da coletadeira aqui de uva Tecnologia de uvas Vai aqui ó, e aqui tá É a Newholt Agricultura Brawrand 9070L né Ela custa 242 mil E galera, eu fazendo as contas, se eu fosse comprar os equipamentos tudo de uma vez Ia ser necessário Quase 800 mil dólares Cara Vou comprar campo Coletadeira Implemento pra fertilizar Cultivar Não sei se eu vou mexer com uva Então eu vou tá comprando aos poucos né Então eu não vou comprar tudo de uma vez não Porque isso é muito caro Em breve eu quero tá vendendo até bem roupa né Eu tenho uns pallets de roupa Aqui eu tenho um peço que é 1,5 aqui Tem mais alguns sendo produzidos lá na fábrica Então Só pegar um redlock aqui ó Galera, hoje eu tô meio ruim pra engatar esse reboque no trator né Aqui Opa, voltando aqui de ver Então eu recebi basicamente isso Esse episódio vai ser vendendo pães Agora engatou Aí galera Sobre a questão dos funcionários Cara Eu comecei a ver aqui pedindo desculpa né Mas já é um software Eu não sabia como é que funcionava Então eu admito meu erro Eu não sabia como é que funcionava Pra tá colocando funcionário pra ir pro lugar Também não tem nenhum tutorial Que nem no jogo Nunca vi ninguém fazendo também São duas coisas que eu aprendi esses dias Aprendi que quando você chega aqui ó Uma armazenha na sua fazenda Você nunca tira a capacidade máxima que tá aparecendo Você sempre tira uma Deixa uma sobrando né Porque se você pegar e tirar todos Não sai Entendeu Não sai todos Eu só vou selecionar aqui pães né E Olha só Tem um parte de manteiga De açúcar Ovos Tem um pouquinho de peixe também Lã Pode girassol Parte de ovos Mais ovos Óleo de canola Quase é canola Viu galera Pão tá aqui ó No caso Tem um caso Não consigo tirar os dois não Vou tirar só 11 Tá aí ó 11 Paletes de pão A gente tá fazendo a sua fazenda né Deixa eu subir aqui no T8 E galera Eu plantei aqui também uma beterraba agora Eu quero fazer mais uma colheita aí Pra gente tá fazendo uma raçúcar Pra gente tá deixando Ali na Laticínios E na padaria né Precisa fazer tudo Precisa fazer tudo aqui Se você quer ter tudo Precisa fazer tudo Então galera Vai ser um dos mais investimentos Que eu vou fazer Cara É começar a mexer com uva Eu pensei que não era tão caro assim não galera O campo galera Desculpa O campo é maior Desculpa O campo é mais caro Do que A colheitadeira De uva né A máquina colhe as uvas Eu fico impressionado Com isso galera Falta só um Dá pra gente vender né Deixa eu vender na hora Vamos só tá Olhando Como é que tá Os preços Eu nem marquei aqui Local 1 Vamos ver que tá pagando bem Pão O melhor preço agora do pão Nesse certo momento É no mercado agrícola Ele tá custando 5.103 dólares O litro né Marcar Isso Ah é galera É ali perto Perto Da Alfaiateria né Ele é de próxima Alfaiateria E eu embora galera Que a chuva aqui Não para não Chuvou no Paraná Pois é galera Eu quero tá fazendo investimento Com uva Então Provavelmente eu vou tá comprando Ou em offline Ou em episódios meus Tá comprando algum equipamento Relacionado a uva Sobre a azeitona Eu não vou tá mexendo agora não Porque a azeitona Eu só consigo fazer O óleo com ela Coisa que é Que não serve pra ser processada Muitas vezes não A uva não A uva eu consigo fazer As pastas O suco Eu consigo fazer também O cereal né Com a uva Mas a uva passa né Que é só passa Mas é derivado da uva também né No caso Mexer com o uva Vai ser um belo investimento Eu vou movimentar a fábrica de De uva E eu tava movimentando a fábrica de cereais Então eu tava fazendo dois investimentos O campo de uva esse aqui dá fim Se não me engano né Esse aqui ó Em frente a loja Aqui eu tenho lá pra baixo Léo de azeitona Azeitona Oliva Enfim Você começa e vai decidir Como é que é se chamar Na sua região né Se é Se é azeitona Se é oliva Enfim A gente vai dizer que não é derivado de outro A gente vai dizer que não tá certo Enfim Eu não sei que é o que tá certo né Eu sei que eu tô chamando Como é que é chamado né É só Estamos chegando aqui né galera Já vai chegar ali A gente vai dizer que não é derivado de outro A gente vai dizer que não é derivado de outro só um pouco em ré, isso, isso, isso deixa eu aproximar aqui pra quem tá tirando o print isso, vai dar certo tirar o print aqui aí galera, print tirado da capa do vídeo vou vender aqui e descobrir quanto é que dá lembrando que o melhor preço mesmo é dezembro, eu tô vendendo em novembro que é um preço legal também vendi eu ganhei vamos ver aqui cinquenta e seis mil quinhentos e dezoito dólares né, todos vendidos e galera esse aqui é o vídeo de hoje, foi um vídeo meio pequeno né mas enfim, agradecer a você que assistiu até aqui, deixa o seu like deixa uma sugestão para os próximos vídeos se inscreva no canal ative o sininho das notificações e até a próxima de volta vai ficando por aqui fui e aí e aí